8 e meia se apresenta, tentou fazer a cortina, perdeu, Rafinha se manda, vem Concórdia no 2 contra 1, gol! O Dário do Concórdia, no contra-ataque 2 contra o goleiro, aí vem comemoração no estilo do Dário. E quando jogou a bola para a rede, com uma cara de paisagem, olhando ali para o Rafinha, o Rafinha na arrancada, mas quem começou o lance foi o próprio Dário, o Concórdia sai na frente, Dário número 14, o passe do Rafinha, faz meu garoto, e ele fez. 8 e meia posicionado, autorizado, correu para a bola, 8 e meia, fez o passe, bateu de chapa, gol! Gol, o Emerson, do Marreco, jogadinha ensaiada, explode a galera em Francisco Beltrão, o Marreco empata o jogo, Emerson bateu de chapa depois do passe do 8 e meia, tocou na trave, e morreu no fundo do gol, 1 para o Marreco, 1 concórdia, agora assina, vai Emerson, assina que o gol é seu!